Estamos diante do dia 24 de setembro, faltam poucos dias para isso, e realmente toda a história que cerca o dia 24 de setembro é algo realmente tenebroso. As chances são gigantescas da Rainha Elizabeth não estar morta, simplesmente tiraram-a de cena, esconderam-a, justamente porque a agenda global agora é propícia para que o príncipe Charles, agora rei Charles III, siga com a própria agenda global, liderando os planos para que tudo possa acontecer a partir do dia 24 de setembro, agora do ano de 2020. Mas estamos diante do maior crash, a maior quebra da história da economia mundial, Estamos diante de uma possível inversão dos polos magnéticos da Terra, daquilo que eles chamam de Great Reset, o Grande Reset, a reiniciação, principalmente econômica, global, do mundo, tudo isso para dar amparo à nova ordem secular e da vinda do único líder global. As informações são realmente surreais, eu peço que você preste muita, mas muita, àquilo. A situação é a seguinte, estamos diante do dia 24 de setembro, faltam poucos dias para isso, e realmente toda a história que cerca o dia 24 de setembro é algo realmente tenebroso, não estou querendo alarmar ninguém aqui, mas eu preparei um vídeo extremamente especial para que você possa entender como é que vai funcionar e o que se inicia a partir disso. Curiosamente, um dia que se você somar a data, a numerologia, bate o número 666, é o dia de um fim de ano judaico e início de um novo ano, aqueles que aguardam ansiosamente o próprio Messias deles, pois não consideram Cristo como o Messias. Temos o vazamento pesado de informações vindo do presidente da União Democrata Conservadora Alemã, falando a respeito do dia 24 de setembro, e temos algo que mostrou que o Papa Francisco está se preocupando grandiosamente com as riquezas do Vaticano, as movimentando de uma forma extremamente rápida, pois estamos diante aí de um drangue dos sete. Aquilo que muitos chamavam de teoria da conspiração, agora começa a se tornar realidade. E pasmem, quem está por trás de tudo isso, e eu já havia mostrado em um vídeo, desde o ano, do início do ano de 2020, é o rei Charles III. Então é necessário que eles tirem a rainha Elizabeth, que não iria dar seguimento nessa reina global nesse momento, e coloquem aquele que bateu no peito. E que por mais que dissessem que ele deveria renunciar, ele bateu no peito e assumiu o cargo. O que fizeram com ele?